Alô meus amigos, alô você nos acompanhando nosso canal no YouTube Hoje segunda-feira, 28 de fevereiro do ano 2022 Nós estamos aqui na cidade de Ourilândia do Norte Aqui nas margens da APA 279 Ourilândia do Norte E fica bem próximo a Tucumã, né? As duas cidades estão praticamente emendadas uma da outra Duas cidades da região sul do Pará que vem se desenvolvendo muito a cada dia E aqui nós estamos no perimento urbano do centro de Ourilândia do Norte Na APA 279 e do lado da APA tem a Avenida das Nações Isso aqui é a avenida principal, a avenida comercial do centro de Ourilândia do Norte Um abraço a todos os amigos de Ourilândia Nosso amigo Zé Barreira, rapaz Zé Barreira que foi vereador aqui da cidade Uns 5 ou 6 mandatos, né, Gilipoca? Pois é Uma cidade que vem crescendo dia a dia Um abraço a todos os amigos nos acompanhando em nossas redes sociais Chegamos aos 15 mil inscritos, viu gente? No nosso canal no YouTube E a gente mostrando um pouco da realidade das cidades aqui da região sul do Pará Ourilândia do Norte que se desenvolveu muito no período aí de 2006 Até 2010 mais ou menos, né, Gilipoca? Teve aí a construção aí da questão do minério da Vale para extrair o minério E Ourilândia se desenvolveu muito A Vale na época chegou a contratar aqui Trabalhar aí com aproximadamente quase 10 mil homens naquela época E a cidade cresceu e se desenvolveu muito com a chegada da Vale Projeto Onça Puma O clima está bem agradável hoje Segunda-feira e a você que está ligado com a gente Nos acompanhando em nossas redes sociais Nosso abraço, nosso muito obrigado Unidos nós seremos fortes Estamos aí Rumo aos 22 mil inscritos agora, viu? Agora o número é 22 Vamos rumo aos 22 Um abraço para os amigos da cidade Mandar um abraço para o prefeito municipal aqui O senhor Júlio César, né? Júlio César Prefeito que a gente vê que está deixando Ourilândia cada dia mais bonita A cidade está bem zelada, né? É isso aí É bom quando a gente chega na cidade que vê que A cidade está melhorando O prefeito está cuidando bem Porque eu acho assim É uma das obrigações de qualquer gestor público municipal O prefeito é pagar o funcionarismo em dias Deixar a cidade limpa Os dois passos primeiro Investir em obra e infraestrutura para o município Porque aí vai atrair renda Vai atrair coisas boas para o município, né? E aqui a gente vê que o dinheiro está sendo bem investido A cidade está bonitinha A gente conversando com populares A gente vê que a população está feliz Então não conheço o prefeito municipal aqui de Ourilândia Mas desde já, meus parabéns Porque quando eu chego na cidade eu sou curioso Eu já procuro logo Como que está a administração da cidade Como é que está aí? Como é que você está gostando da administração do prefeito? Rapaz, olha que zoa bonita aqui em frente Uma barraquinha aqui Olha aí, coisa chique Eu já sou curioso Eu procuro como que está A administração Se o povo está gostando Mas tem cidade que não precisa nem a gente procurar Porque a gente já vê a olho nu, né? Você chega numa cidade Que ela está toda desburacada Que ela está com lixo no meio da rua Para tudo que é lado Aí já está na cara que você vê que é um mal gestor À noite a cidade toda escura Só vê as lâmpadas Só dos vagalumes piscando, né? Vocês sabem o que é vagalumes, né? Aqueles besouros A gente vai até ali na saída Para a gente mostrar para você aqui Ourilândia do Norte Um abraço a todos os amigos de Ourilândia do Norte O nosso deputado federal Joaquim Passarim, né? Que também vem ajudando Pondo emendas parlamentares nessa cidade Ajudando aí o gestor municipal E isso é muito bom Vamos trabalhar, meu povo É isso aí Vamos O gestor municipal também Ele precisa da população Cada um fazendo a sua parte E é desse jeito Que a cidade vai se desenvolvendo Vai crescendo E a gente vê que Ourilândia está em boas mãos E eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais Essa parceria aí Do município Com o deputado federal Joaquim Passarim Um deputado que é um dos mais atuantes Do Pará Joaquim Passarim Vem fazendo a diferença Vem trabalhando É um deputado presente E está presente sempre aqui Em Ourilândia do Norte Com obras Com emendas parlamentares Mandando aí para o município Transformando o município De uma cidade próspera Uma cidade Que é onde a população Se orgulha em viver E investir na cidade Estamos saindo aqui Estamos saindo aqui Xinguara 145 km Marabá 386 km Belém A 886 km E aí você vê Como é que as cidades aqui São distantes da capital De Ourilândia A Belém 886 km É isso aí meus amigos A você nos acompanhando Em todo o Brasil Giripoca da Positiva Diretamente De Ourilândia do Norte Para o Brasil E o mundo Estamos rumo aos 22 mil Inscritos No nosso canal No Youtube Vai lá Se inscreva Venha junto conosco